O Pânico do Álcool em Gel Autor, Jorge Luiz Loyola Filho O economista britânico Lionel Hobbins define a economia da seguinte forma A economia é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos. Em outras palavras, a economia estuda a melhor forma de manejar recursos onde há escassez para atingir determinados fins. Porém, nessa história, onde entram os produtos preventivos do Covid-19 como máscaras, álcool em gel, álcool, dentre outros? Acontece que, tanto esses produtos quanto a matéria-prima necessária para a produção também são escassos e a economia estuda formas de manejar esses recursos. Após o início da pandemia do coronavírus, a demanda por esses produtos aumentou de forma acentuada. Portanto, consequentemente, a demanda pela matéria-prima dos mesmos também cresceu. Assim, segundo a lei de oferta e demanda, já que não houve um aumento equivalente da oferta, os preços desses produtos dispararam. Tomando o álcool em gel como exemplo, segundo uma matéria do jornal Folha de São Paulo, houve um aumento de 500% nas vendas do produto em algumas lojas paulistas. Essa procura elevada resulta em um crescente aumento nos preços. E devido a essa elevação nos preços, muitos pedem ao governo o tabelamento ou, como o PROCON já vem fazendo, o confisco de produtos com preços elevados, ignorando a lei de oferta e demanda. Entretanto, enquanto muitos aplaudem a atitude, deve-se atentar que tal ação é prejudicial. Tomarei o exemplo do economista Thomas Sowell sobre casas à beira da praia para explicar melhor a situação. O preço de uma casa de praia é alto porque a procura por elas é alta, enquanto a quantidade de casas junto ao mar não é suficiente. Seguindo o raciocínio, terrenos nessas regiões também custam caro. Tabelar o preço dessas residências vai atrair mais compradores enfeitiçados com a oportunidade de adquirir uma residência barata, mas não vai aumentar o número de casas, nem torná-la mais acessíveis. Na realidade, provavelmente vai torná-las ainda mais escassas, pois agora não há mais o mesmo incentivo para produzi-las, e, por conta disso, empreiteiras que antes poderiam investir na produção demais, agora irão priorizar outras áreas de melhor lucratividade, enquanto os vendedores atuais podem optar por não vender enquanto houver essa medida, pelo motivo de não estarem agradados com uma diminuição no lucro ou de estarem inclinados a evitar um prejuízo. O mesmo ocorre com a produção e venda dos demais produtos que buscam tabelar. Afinal, uma diminuição da oferta e um aumento da demanda tornam os preços mais altos que anteriormente. Há uma preocupação com um aumento exagerado aos preços desses produtos no mercado. Ademais, deve-se perceber que um aumento desenfriado do preço resulta na queda da demanda, como explica a lei dos rendimentos decrescentes. Tal lei diz que, numa combinação de fatores de produção, há uma combinação ideal, na qual um desvio implica em desperdício o aumento dos preços do álcool em gel. Pode inclinar consumidores a optar por outros produtos, como, por exemplo, o próprio álcool, mas com outras concentrações ou sabonetes. Logo, um aumento dos preços também é prejudicial ao vendedor e, dessa forma, ele se vê numa situação de encontrar um preço mais agradável. Outro ponto a ser exaltado é a demanda desnecessária de alguns desses produtos, em especial a procura por máscaras de proteção. Por conta da desinformação e do pânico da população, muitos compraram máscaras de forma desnecessária, pois o uso das mesmas é priorizado a quem já se encontrava adoecido e busca não infectar mais pessoas. Os estoques dos supermercados também vêm sendo esgotados de forma irresponsável, e muitos vão às compras e compram além dos necessários, aumentando a demanda, subindo os preços e esgotando o estoque que poderia ser aproveitado por mais pessoas. Mas o que fazer quando a empresa sobe os preços de forma exagerada, se aproveitando do pânico e privando pessoas com uma baixa renda de comprar o produto? Simples. Se a farmácia A cobra preço além do necessário, a farmácia B, concorrente de A, pode manter os preços num valor agradável. O consumidor, ciente do preço mais barato, vai optar pela compra na farmácia B. Mas e se as farmácias A e B decidirem montar um cartel e ambas aumentarem os preços de forma exorbitante? Num ambiente de livre concorrência, há muitas empresas que podem baixar os preços para concorrer com essas duas. Há dezenas, se não centenas, de farmácias diferentes numa mesma cidade. Isso apesar de toda a burocracia necessária para se abrir uma farmácia no Brasil. Manter um cartel entre todas é praticamente impossível. E mesmo que venha a acontecer, uma empresa nova pode sempre aproveitar essa crescente demanda para empreender. A realidade é que se vem ignorando leis econômicas básicas na maioria das decisões arbitrárias tomadas pelo Estado. E a necessidade de entender economia se torna cada vez mais evidente. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Se deixou, deixe aquele like transcendental, faça aquele compartilhamento irrefutável. E se possível, apoie o canal, porque isso é muito importante para eu poder continuar trabalhando aqui. O link do artigo vai estar no comentário fixado. Abraço, tchau! 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 Tchau!